Olá pessoal, então seguindo aqui as nossas videoaulas de Adobe Audition CC Vamos então começar a ver aqui os efeitos do menu effects Da nossa guia effects aqui Eu vou buscar uma música qualquer aqui Eu vou pegar uma música bem tranquila aqui Essa aqui do Copa das Estrelas Atenção você que está aí sozinho, né? Precisando de uma mensagem de apoio Pra cima O que é que achou, hein? Momento espiritual com o professor de Adobe Audition Ah, Isaac, o que é que achou? Viagem pra caramba Então é o seguinte, vamos lá, vamos seguindo Tranquilo, o menu efeitos aqui, ó O menu effects Nós temos uma série de efeitos aqui Diferentemente dos presets Que nós vimos aqui, né? Dos presets que são efeitos prontos Ok? Onde você coloca que ele já dá um conjunto de recursos Onde já vai aplicar um efeito pronto Aqui então ele tem um monte de recursos bem interessantes, tá? Pra melhorar, pra causar um efeito tal no teu som Eu peguei essa musiquinha aqui pra gente ver essas primeiras aulas Hoje nós temos o seguinte aqui, ó Nós temos aqui, por exemplo, esse inverte O inverte, o que é que ele faz? Se a gente olhar Deixa eu ampliar um pouquinho mais esse som aqui Pra gente entender melhor Se a gente olhar aqui assim, ó Deixa eu diminuir Isso, se a gente olhar, por exemplo, aqui, ó Nós temos essas ondas aqui Nossa frequência Nós temos, por exemplo, aqui assim, ó Essa parte de baixo aqui, ó Pode ver que ela tá mais pra baixo do que pra cima, ok? Certo? Então ela vem aqui no menos Quase aqui no menos seis O que que o inverte faz? O inverte, ele faz justamente isso Ele inverte os polos, né? Ó lá, ó Pronto, agora foi pra cima Viu? É isso que ele faz Então isso aqui é mais pra questão de Assim, se você ouvisse Nossa, não muda Não muda muita coisa não, tá? Mas se assim, questão de você Aí, dependendo do som Você tem mais um balançamento diferente, né? É isso que ele faz Só isso, tá? Então o inverte é isso Ele inverte Aqui, ó De cima pra baixo Faz a inversão Que é diferente do reverso, né? O reverso, e como nós vimos Nas aulas anteriores aqui Se você pressionar pro L O L, ele reproduz mais rápido, né? E o J, ele reproduz ao contrário Nas aulas anteriores a gente viu Sobre essa questão aí E então, e aqui no menu efeitos O reverso faz isso, então Ele inverteu a música Ele não tá reproduzindo só o inverso Ele inverteu E se eu der uma barra de espaço agora Ele começou de trás pra frente, né? Tá, ó É isso que ele faz Então se você quiser gravar uma mensagem aí Codificada e deixar pra alguém Uma mensagem secreta Você grava, é o normal Você manda inverter aqui E manda pra pessoa assim, né? Diz, ó É uma mensagem codificada Então se tu quiser entender Você manda inverter ela aí Onde é que eu inverto? Tem vários programinhas que invertem Mas o Audition é só você fazer isso Menu efeitos Reverse Então aqui eu vou reverter pro modo original Aqui está então O nosso som original E aí nós temos outra questão aqui Que é o silêncio Tá? O que que faz o silêncio? O silêncio é assim, ó Digamos que Ó, essa parte aqui eu não quero Que é o refrão, né? Que é a parte mais importante Mas enfim Olha, eu sou meio doido aqui Toda essa parte eu quero que fique em silêncio Pra não apagar ela Se eu apagar, eu vou embora, né? Ele cortou Então eu vou vir aqui no Effects E eu vou dizer Silenciou Que seria a mesma coisa também, né? Que eu pegar e baixar o volume aqui, ó Ok? Beleza, ó Eu naquela parte selecionada Nós deixamos um silêncio Ó, tá reproduzindo aqui, ó Bem baixinho O legal é você baixar o volume Que tu pode aumentar de volta, né? Ó Ok? Então é o silêncio Então Nós temos o inverte O reverso E o silêncio E aqui nós temos então Alguns recursos bem interessantes, ó Generate Que é pra você gerar Esse noise Que até nós já vimos aqui embaixo nos presets Esse noise é ruído, tá? Então geralmente ele é usado pra Pra redução de ruído Aí nós vamos gerar um ruído aqui Ao contrário Ó Aqui no início Eu quero que tenha um ruído Esse áudio tá muito limpinho Tá muito bonito Eu quero que ele tenha um ruído Então noise Aí nós temos os tipos de ruídos aqui, ó Então eu já inseri um ruído padrão aqui Brawl Independent Channel Ó Parece que tá tendo um temporal lá fora, né? Tá? Aqui apesar de tá um tempo bem feio Chuvoso e tal Aqui no No sul Mas não tá um temporal, tá? Esse aqui é um efeito Que eu acabei de gerar aqui no No audition Olha aí Aí começa o som Vejam que ele gerou antes do som Ok? Ó Então o que ele fez? Aqui, ó Aqui nós temos o nosso som padrão Aqui nós temos o nosso preview Né? Ó Então ele é E aonde você clicar aqui Ele vai aplicar aquele efeito, ó Então eu comecei o início da música Se ele der um ok Vai ficar assim, ó Quer ver, ó Ok Então ele começa com a música Começou com a música E aí entrou o ruído no meio, né? Que é horrível Ok? Mas enfim É uma questão assim de efeito, ok? Então nós temos vários outros ruídos aqui, ó Tem grey inverse Que é um pouco mais agudo Temos o pink Que é isso aqui Um pouco mais pesadão Sem contar que pode mistificar aqui na intensidade, né? Deixar menos intenso, tal Nós temos o white Que é um pouco mais brando Que é o mais lightzinho E temos o grey Que aqui quase não consigo ouvir, né? Onde é mais intenso? Ó Agora apareceu Enfim É isso Ele é apenas Um gerador De ruído Ok? Pessoal Olha só Na próxima aula agora Nós vamos ver Esses outros dois aqui, ó Que são muito legais Tá? Interessantíssimos mesmo Esse speech aqui Ele é pra você Você pode gerar sons prontos aqui Já com vozes masculina e feminina, né? Em inglês Ou tu pode colocar um textinho E ele vai Ele vai falar esse texto pra você Exatamente E aqui são tons Tá? São tipo efeitos sonoros prontos Bem legais também Mas isso pra não estender muito a aula A gente vê agora na próxima aula, ok? Continuamos vendo O menu effects aqui Então fiquem comigo Grande abraço Tchau, tchau